Nos colocar na presença de Deus e agradecê-lo a essa graça, essa graça de estado que nós estamos recebendo nesse dia, que estamos aqui, passar todo esse dia de meditação, de reflexão, de adoração a Deus, de união com Nossa Senhora e de um modo muito especial de união com os santos anjos. Mais do que ninguém, o santo anjo da guarda é aquele que é o nosso primeiro mestre da vida espiritual. Ele é o nosso primeiro professor na santidade, professor da fidelidade, do amor. Então nós vamos dedicar esse dia a nos unirmos a Ele, ao nosso anjo da guarda, para que Ele venha nos ensinar como é que Deus quer que nós vivamos a nossa vida. Porque a cada um de nós aqui, se nós nascemos, se nós estamos no mundo, se temos uma família, é porque Deus quis que nós existíssemos. E se Ele quis, é porque também nos quer com Ele no céu. Então, automaticamente nós caminhamos nessa terra, construindo o nosso céu e procurando a Deus. Só que quem é que vai nos ajudar a construir o céu? Quem é que vai me ajudar a me encontrar com Deus? Aquele que também construiu o seu céu e que se encontrou com Deus, que são os santos anjos. Nós temos aqui a imagem do ministro de Jesus de Praga. É uma alegria porque nós estamos quase no Natal. E Jesus, quando Ele apareceu para o padre Cirilo, Ele disse a Ele, Quanto mais me honrar, diz mais graças, tereis. Nós vamos oferecer também esse dia a Ele. Olhando para a imagem dEle, nós vemos esse globinho na mão dEle. Esse globo é a humanidade inteira, e cada um de nós em particular. Nós estamos na mão de Deus. Nós somos sustentados por essa mão invisível, que nós chamamos de divina providência. Somente o nosso anjo da guarda que nos faz ter consciência que nós estamos na mão de Deus. É-nos aqui esse banner bonito de São Miguel, Ele que vence o demônio, a sua fidelidade. E durante todo esse dia, nós vamos pedir a São Miguel, que nos ensine a gritar como ele, que ninguém nesse mundo é como Deus. Na minha vida, na minha família, na minha vocação, no meu trabalho. Porque às vezes, nós vivemos uma vida de tanta angústia, de tanta tribulação, porque nós achamos que o demônio e as situações do mundo, a nossa fraqueza, aquilo que a gente acha, é mais. É mais. Então vem São Miguel, com a sua humildade, com o seu silêncio, com o seu espírito de adoração. Ele vem nos ensinar que ninguém é como Deus. Só Deus é, como diz Santa Clara, só Deus passa, como dizia Santa Teresa, na nossa vida. E é isso que nós precisamos. que, de um modo mais especial, na presença da Rosa Mística, Nossa Senhora, que com suas mãos postas, ela vem nos ensinar a falar com Deus através da oração, e pedir que ela seja a primeira pregadora desse reino. Que ela venha nos ensinar, pelo silêncio da sua imagem, o melhor modo de falar com Deus, o melhor modo de nos comportarmos na presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Manda teus anjos sobre nós, e abençoa todos que esperem vós. E abençoa todos que esperem vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. E põe o Teu escudo sobre nós. Manda Teus anjos sobre nós. E abençoa todos que esperem nós. Manda Teus anjos a nos ensinar a Te louvar e glorificar. Se nos diz o Senhor nesta manhã, em graça, é o próprio Senhor quem nos trouxe aqui para que hoje nós pudéssemos ter uma experiência de paz. Nós não viemos aqui para ter uma experiência de angústia, de tribulação, de dificuldade. Nós viemos aqui para ter um momento de paz. O coração imaculado de Maria é o oásis da paz que Deus preparou para o deserto da vida de cada um de nós. Quantos de nós aqui não sofreu uma dificuldade tremenda essa semana para chegar aqui? Eu também carreguei uma cruz pesadíssima essa semana. Para chegar aqui agora, uma cruz pesada, eu acredito que cada um aqui também passou uma aprovação terrível, uma aprovação dificílima. Para que hoje você pudesse saciar a tua alma nesse oásio de paz. Por isso nós vamos fazer esse dia profundo silêncio. Nós viemos aqui para falar com Deus, para ouvir a Deus. Cada palestra, cada meditação, cada oração, cada confissão, que daqui a pouco Cristo vai ouvir de vocês. A adoração, o rosário, a santa missa, tudo o que nós vamos celebrar é um encontro pessoal teu com Cristo. Nada além do silêncio é necessário hoje para mim e para vocês, para que nós possamos nos encontrar com Cristo. E Ele possa também se encontrar conosco. Então nunca se esqueça. Em cada meditação, em cada oração, está Deus a lhe dizer uma palavra, a palavra que você precisa. Para dar sentido à sua vida, para você continuar caminhando. Cada momento de oração, cada retiro espiritual que fazemos, cada confissão, cada santa missa, cada rosário, é um encontro nesse oásio de paz. Eu vou ali, eu me sacio dessa água que é Cristo. Ele disse que seria a água que mataria a nossa sede para sempre, como Ele disse a Samaritã. Nós estamos aqui hoje para isso. Para nos encher de Deus. A sua presença, o seu amor, para que a nossa vida tenha sentido. Por isso, com a mão sobre o coração, vamos oferecer as nossas angústias, a nossa senhora agora. É o que nós trouxemos, o que eu trouxe, o que vocês também trouxeram. Hoje nós trouxemos angústias, espinhos, dificuldades, situações tortuosas, dúvidas, fidelidades. Nós vivemos durante essa semana de tanta aprovação. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, para dar tudo à Nossa Senhora. Tudo o que é colocado na mão de Nossa Senhora tem sentido. Se você tem uma cruz e coloca a cruz na mão de Nossa Senhora, essa cruz se torna vida, se torna vitória. Você tem espinhos. Esses espinhos colocados no coração imaculado de Maria Santíssima, mas formados em rosas de graça. Por isso oferece agora, bem-vindo-lhes que esse nosso retiro, todos os seus espinhos, todas as suas dificuldades, suas angústias, as tentações vividas durante essa semana, todas as suas fraquezas, suas ruas. Vamos oferecer tudo a ela. E pedir a ela que ela ofereça tudo ao Pai agora, e tal qual nas bodas de Caná, esse dia inteirinho, Nossa Senhora esteja constantemente olhando ao coração de Jesus, e dizendo a Ele, olha esses Teus filhos, eles não têm mais vinho, não têm força, eles não têm a Tua graça, mas você é meu filho, você pode tudo, transforma tudo, transforma, conduz, santifica tudo, na força do Teu amor. Porque cada vez que Nossa Senhora se aproxima de Cristo, Nossa Senhora diz a Ele, eu confio no Teu amor, eu confio na Tua misericórdia, olha por aqueles que você me deu diante da cruz, eles são meus filhos, eis que Nossa Senhora está a fazer, e fará durante todo esse dia, ela vai nos apresentar, apresentar a nossa alma, nosso coração, a nossa vida. E representando todo o nosso coração, nós vamos colocar na mão de Nossa Senhora, esse texto tão bonito, que a Rita trouxe, interessante, ele é de pétalas de rosas, e vermelhas, não? O que é que é o vermelho? A rosa vermelha? O sacrifício. Olha o que nós vamos oferecer para a Nossa Senhora de presente. Todo o nosso sacrifício. Todo o sacrifício de todos vocês aqui, o meu e o vosso sacrifício, representado nesse texto. Contas vermelhas, da cor do sacrifício. Vamos oferecer a ela todo o nosso sacrifício, e pedir a ela que nesse dia, ela transforme toda esse sacrifício em graça. Vamos cantar. Vamos cantar todos juntos. Olhando para a imagem da Nossa Mãe, cantemos para ela. Minha Mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai me acolher Me abraçar E perdoar Me compreender Me acalmar Me ensinar Me ensinar Me educar Me formar Me formar Me amar Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe É a Virgem Maria É ela Que agora vai me acolher Me abraçar me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar, me amar, oh minha alma, retorna na tua paz. Amém. A página 9, vamos rezar, suplicar dentro aos santos anjos, pedindo que eles venham em nosso auxílio e se aprecem nos socorrer e vir auxílio da nossa necessidade, nesse dia e para sempre. Vem recorrer-nos aos vossos servos, os santos anjos, prostrando-nos na vossa presença e vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo. Vem de que loucados sejais por toda a eternidade. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, que todos os anjos e homens que por vós foram criados, vos adorem, vos amem e permaneçam no vosso serviço. Amém. Vem nós, Maria, Maria de todos os anjos, aceitai-me dignamente, a sua vida e as que perdirem aos vossos servos, representai-lhe ao Altíssimo, com as pessoas da meia-neia de todas as graças, e a onipotência suplicante, a fim de obter-nos graça, salvação e auxílio. Amém. Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos para nossa proteção e auxílio Em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo De minha alma, tu que brilhas lá no céu Como pura e doce chama Ao lado do trono eterno Glorioso Martinho De minha alma, tu que brilhas lá no céu Como pura e doce chama Ao lado do trono eterno Porque por mim desces a terra Encontro a luz de iluminas Tornando de meu irmão Porque por mim desces a terra Encontro a luz de iluminas Tornando de meu irmão Porque por mim desces a terra Encontro a luz de iluminas Tornando de meu irmão Porque por mim desces a terra Encontro a luz de iluminas Tornando de meu irmão Glorioso Martinho De minha alma, tu que brilhas lá no céu Como pura e doce chama Ao lado do trono eterno Glorioso Martinho De minha alma, tu que brilhas lá no céu Como pura e doce chama Ao lado do trono eterno Porque por mim desces a terra Encontro a luz de iluminas Tornando de meu irmão Porque por mim desces a terra Encontro a luz de iluminas Tornando de meu irmão Do que por mim desces a terra Encontro a luz de iluminas Tornando de meu irmão Tornando de meu irmão Do que por mim desces a terra Encontro a luz de iluminas Tornando de meu irmão Tornando de meu irmão Tornando de meu irmão Tornando de meu irmão Antes de falarmos propriamente Dos santos anjos Porque Deus ao criar os anjos É interessante nós pensarmos assim Ele os cria primeiramente Como nos criou a todos Em qualquer uma de suas criaturas E deu aos anjos Aquilo que deu a nós também A razão Com a razão A liberdade E por causa da liberdade Eles alcançaram A graça De se decidirem por ele De uma vez por todas Depois nós vamos meditar Mas por que que Deus Quis que os anjos Ficassem próximos dele Para que eles fossem seus amigos Essa foi a essência Deus criou os anjos Depois eleva os anjos A dignidade A santidade dos anjos Para que eles pudessem ser seus amigos Porque um amigo É aquele que comunga A mesma vida do outro Não tem diferença Se eu sou amigo do verbo Eu tenho que comungar A vida dele A vida dele E a minha Tem que ser uma só Uma comum união O que ele gosta Eu gosto O que ele sofre Também é o meu sofrimento Isso é ser amigo Então Deus Ele criou os anjos E eleva a natureza angélica A natureza de amizade Amizade Depois Assim ele nos ensina E quando Deus nos deu um anjo Como anjo da guarda Depois da queda de Adão e Eva Depois da queda de Adão e Eva Que houve a necessidade dos anjos Guardarem os homens Para que os homens Não cometessem o mesmo pecado De Adão e Eva De faltar com confiança Desobediência a Deus Nosso Senhor Só que os anjos Eles vêm Viver ao nosso lado Vêm viver a mesma vida Que nós nessa terra Olha que coisa interessante Nosso anjo da guarda Ele caminha ao nosso lado Para viver comigo A mesma vida Mas para que essa mesma vida Seja perfeita Não é que ele viverá comigo Tal qual uma pessoa terrena Porque como uma pessoa Por a mente terrena Eu peco E um anjo não pode pecar Porque depois do seu sim Ele foi elevado em alto grau De santidade E a sua decisão Foi confirmada De uma vez por todas Os anjos foram confirmados Em Deus De tal forma Que eles nunca poderão pecar Nunca Depois da sua grande Decisão Diante de Deus Queremos E meditar depois Então nosso anjo da guarda Ao nosso lado Como um amigo Nosso grande amigo Nosso grande bem feito Aquele que vem viver comigo A mesma vida Só que o contrário Eu que tenho que viver A vida dele A vida dele é celeste Totalmente divina Totalmente em Deus Nosso Senhor Então convivendo Com meu anjo da guarda Como meu amigo Eu também começo a viver A sua vida Uma vida totalmente santa Uma vida totalmente Desprendida De tudo aquilo que é criatura De tudo aquilo que é criado Como disse São João da Cruz Então primeiro Nós vamos meditar Sobre amizade Para entendermos A pessoa do nosso anjo Lado lá Porque não basta Nós pensarmos Existe um espírito Puro ao meu lado Ótimo Só que as vezes Eu caio muito No cabalismo Ou numa devoção Sem fundamento De ver simplesmente O meu anjo Como um espírito De luz Que caminha ao meu lado Não É uma pessoa Que tem a sua natureza E a sua essência Totalmente em Deus E que tem uma missão E um papel a cumprir E ele cumpre esse papel Estando ao meu lado Vivendo comigo Por uma vida De sacrifício Porque é interessante Nós pensarmos Nos sacrifícios Dos anjos da guarda Né Que tem que renunciar A glória de Deus Renunciar ao céu Para estar aqui Tanto tempo Ao nosso lado E recebendo o que De nossa parte Ingratidão Descrédito Porque A pior morte Que existe É você excluir Uma pessoa Não é você tirar A vida mortal Simplesmente Matando o corpo A pior morte É espiritual Quando você exclui Uma pessoa Você mata ela Você expulsa Ela da sua vida Quantas vezes Nós expulsamos Os anjos Da guarda Da nossa vida Porque nós não Queremos conviver Com ele Porque nós não Queremos ouvir A sua voz E as vezes Nós também nem acreditamos Que eles estão Ao nosso lado Então antes de tudo Nós temos que Olhar para o nosso anjo E enxergá-lo Como um amigo Como um amigo Tal qual Deus O viu um dia Como um amigo Eu sou convidado A olhar ao meu anjo Como um amigo Como ele também Me vê Como um amigo Meu anjo da guarda Ele não me humilha Vendo que eu sou Um pecador Vendo que eu sou fraco Vendo que eu caio As vezes E as vezes Ele se enfada E fica ao meu lado Como que por uma obrigação Ele está ao meu lado Constantemente Não O meu anjo Está à guarda Por mais que eu O ofenda Pelo desprezo Ele não deixa de ser O meu amigo E é interessante Em São João da Cruz Ele diz o seguinte E ontem foi dito São João da Cruz O mais leve movimento De uma alma Qual é o mais leve movimento De uma alma O desejo O desejo Porque o mais profundo movimento Da alma É a decisão A decisão O mais leve É o desejo O mais leve movimento De uma alma Animada De puro amor É mais proveitoso A igreja Do que todas As demais obras Reunidas Esse mistério Da vida angélica Por que? Os anjos da guarda Eles conservam A sua vida No silêncio E no escondimento Enquanto o demônio Ele tem a sua ação Totalmente No grito Totalmente No aparecer E no fazer acontecer Os anjos da guarda Não Cada dia que passa Eles permanecem No silêncio No escondimento Para que? Para agir Com mais perfeição Para estar Até mais próximo De nós Enquanto o demônio Nos oprime Com a sua tentação Nosso anjo da guarda Nos consome Com a sua oração O demônio Nos oprime Ele tira a paz Com a tentação Com a discórdia Conto o anjo da guarda Não O anjo da guarda Ele se faz presente Na nossa vida No silêncio Da oração Incrível Enquanto o demônio Nos tenta Nosso anjo da guarda Está olhando para Deus Porque essa atitude De um anjo da guarda Ele sempre olha Para Deus O demônio Ele sempre olha Para si mesmo E nos faz Ser assim Egoístas O demônio Ele tenta Nos fazer olhar Para nós próprios Como nós rezamos Nós obrigardemos Olhar Que nós queremos Nós ansiamos Que nós desejamos Como pessoas Puramente carnais E quanto mais Eu olho para mim Como um homem Eu deixo de ver a Deus E se eu deixo de ver a Deus Eu não vejo a minha essência Por que que às vezes Nós perdemos O sentido da vida Quantas pessoas Passam por isso Seja numa Numa idade jovem Numa idade madura Seja na juventude Muitas vezes a pessoa Tendo a vocação Ela perde o sentido Da vida Perde o sentido Da vocação Mas a pessoa Tendo que ser Quanto tempo De consagrado De repente ela fala Não Eu não quero mais Não quero mais Ser um freio Não quero mais Ser um seminarista Não quero mais Ser padre Não Não quero mais Ser escravo De Nossa Senhora Não quero mais Rezar Eu não quero mais Ser esposo Não quero mais Ser esposa Eu não quero mais Ser amigo Eu desisto Porque as tentações São grandes Então eu desisto Daquilo que eu sou Por que que eu desisto? Porque eu deixei de olhar Para Deus Que dá sentido A minha vida Desde o nascer Ao morrer A vida do homem Tem um sentido Quando está em Deus Mas quem é que me conduz A esse entendimento? Aquela pessoa Que ao meu lado Tem os seus olhos Voltados para Deus E dele Ele não tira Prêmios Então você está dizendo Que o meu anjo da guarda Ele sempre está olhando Para Deus? Sim Então como é que ele me vê? Em Deus O meu anjo da guarda Ele não precisa olhar Para mim Para me ver E me entender Olhando para Deus Ele me vê Ele me entende Porque por mais que o anjo Volta os seus olhos Para mim Ele procura a Deus Em mim Ele não me procura Simplesmente Sozinho Ele procura a Deus Na minha vida Ele procura a Deus Na minha história Interessante nós pensarmos nisso O objeto de amor do anjo Sou eu Qual é o objeto de amor Do anjo da guarda? Sou eu Que fui dado a ele De presente Para que ele pudesse Amar a Deus Em mim E me ensinar a amar a Deus Nele Por ele Ou ele Interessante Isso é um mistério da amizade Mistério da amizade Então como São João D'Avonso falando Mais leve movimento De uma alma Animada De puro amor É mais proveitoso A igreja Do que todas As demais obras Reunidas Às vezes nós queremos Alcançar a santidade de vida Ou a perfeição Ou o bom êxito No trabalho No estudo No matrimônio Na mão Naquilo que vivemos Materialmente Nós ansiamos Pelo bom êxito Olha o que São João D'Avonso fala O bom êxito Vem não pelo cumprimento Material das obras Mas pelo desejo Sincero no coração Que move a alma A ser de Deus De uma vez Por todas Engraçado O desejo de ser de Deus Ele basta Para que você seja Deu para sempre Pois Se a santidade Começa com um desejo Profundo A perfeição Que é a santidade Começa com um desejo Profundo E esse desejo Profundo Para nós É um desejo simples Quantos de nós Tem um desejo De rezar De ter uma vida Mais do agrado De Deus E é incrível Quando você dá atenção Para esse desejo Você consegue mudar de vida Tem gente que reza muito Lê muito Faz muito Mas deseja pouco Por isso não alcança Não alcança Pois tem que ser o contrário Eu desejo Eu desejo E me apego ao desejo Esse desejo Me conduz a ter atitude Então o desejo Para a igreja Ele é mais fecundo Do que as obras Porque muita gente Porque muita gente faz Coisas Para Deus Mas não deseja Infelizmente Tem muita gente Que faz Por Deus Mas não deseja Como seu tudo Não adianta Eu e vocês Oferecemos A nossa vida A Deus Minha liberdade Meu corpo Minha vida Em penitência Em sacrifício Em jejum Se no fundo Da minha alma O meu desejo Não é estar comigo Não adianta Eu chegar e falar Senhor Fiz este livro De oração Para Ti Você é bonito Você trabalhou Mas cadê O seu joelho no chão? Cadê O seu coração entregue? Não é isso que precisa? Então somente um amigo Que convive com você Ele conhece você É um mistério de fé Um dos grandes mistérios Que Cristo viveu Foi o seu desejo Em conviver com as pessoas De tal forma Que o coração dele Pudesse bater junto Com o coração da outra pessoa Ou seja O mesmo desejo Que Cristo tinha Os seus amigos Também nos dão Não é à toa Que Cristo Ele chama os apóstolos Eu já não os chamo de servos Eu os chamo de Amigos De amigos Não servos Porque qualquer um Pode ser servo Qualquer um pode servir Ou é Qualquer um pode sair Do seu lugar E te trazer um copo d'água Qualquer um pode sair Do seu lugar E te indicar um caminho Que você deseja Alcançar Qualquer um pode fazer isso Se você precisa De algo material Qualquer um pode lhe ajudar Agora Entender você Só seu amigo Só um amigo Pode olhar Para o seu sofrimento Para a sua indignidade E falar Você não deixa de ser A pessoa que você é Quando você não é amigo A primeira falta Que a pessoa tem Você deixa de conviver com ela Não é assim que as pessoas Fazem conosco E com Deus também Assim se faz com Deus A primeira graça Que a pessoa pede a Deus Deus não consegue Ele deixa de rezar Deixa de estar na presença dele Deixa de comungar Deixa de confessar Deixa de estar na igreja Deixa de participar Sua vida de fé Por quê? O que pediu Não alcançou Um dia eu escutei Uma senhora Muito católica Muito devota Ela disse assim Eu rezo tanto E Deus não me livrou Desse sofrimento Eu falei Mas a gente não reza Para ficar livre De sofrimento A gente reza Para estar com Deus Estando com Deus E para o céu Se o sofrimento É um caminho Para ir para o céu Como é que Deus Vai me tirar o sofrimento Como é que eu vou chegar Ao céu Sendo que o meu sofrimento Me é o caminho Necessário Agora Quando você tem Um amigo Ele te faz olhar Para essa estrada Tortuosa E ele fala Para você Continua Continua Fio Continua Fiel Agora Quando você não tem Um amigo O que ele faz? Não Esse caminho Que você escolheu Ele é muito duro Muito árduo Não precisa de por aí Como às vezes Vou falar para a gente Não precisa ser radical Com sua fé Para que mudar Seu jeito de fingir Não precisa disso não Para que mudar O seu comportamento Você não precisa rezar Muito tempo de joelho Você não precisa disso Você não precisa Deus Vem ao coração É assim que eu vou falar Para nós Deus vem ao coração Sim Todo ato exterior O meu olho é o transbordamento Desse coração Como é que eu olho Para uma pessoa E vejo nela A atitude de uma pessoa Que não conhece a Deus E eu vou acreditar Que o coração Dere de Deus Cristo disse Onde está O teu tesouro Lá estará Lá estará O seu coração Ou seja A sua vida Aquilo que você ama Lá você coloca A sua vida Aquilo que você deseja Lá você coloca A sua vida Aquilo que você sonha Lá você coloca A sua vida Então O seu amigo Ele faz com que você veja Onde está A riqueza Para que você alcance Por isso que Deus Nos deu um anjo Que conhece Essa riqueza E sabe Onde essa riqueza está Para que ele possa Nos conduzir E assim diz São Francisco de Sales Ó Filoteia Ama a todos os homens Com um grande amor De caridade cristã Olha que interessante Na imitação de Cristo E o próprio São João da Cruz E todos os santos Da igreja Os místicos Eles caminhavam Por uma estrada Interessante Que é a estrada Da cruz Não outra estrada A não ser a cruz E essa estrada Da cruz É a estrada Da renúncia Só que quando nós Começamos a entrar Na vida espiritual Nós nos convertemos Nós vamos mudando As nossas atitudes Nós temos uma tendência Muito interessante Que é boa Por um lado Mas é péssima Por outro Por isso que nós Temos que ter o equilíbrio A santidade É o equilíbrio Dos atos E dos desejos Naturais Da pessoa Quando você Começa a se converter Você começa a afastar Das pessoas É assim que nós Nós afastamos Das pessoas Por um lado É muito interessante Vamos supor O Werner É um péssimo amigo Ele não presta Ele não vale Nada Ele só me faz Pecado Entenda o que Eu vou explicar Todas as vezes Que eu me aproximo Dele Eu pego Todas as vezes Eu vou rezar Com ele Eu pego Ele não presta Ele não ama a Deus Ele não quer prestar Mas eu amo E eu o tenho Como amigo Só que ele Não quer mudar De vida Ele não quer Se encontrar Com Deus Porque ele acha Que do jeito Que ele vive É o jeito Certo Se eu sou amigo Dele E eu amo Qual é o caminho Que eu preciso Trilhar Para continuar Sendo amigo Dele Me afastando Dele Materialmente Materialmente Para que ele não tenha Uma ocasião De pecar Porque toda vez Que eu me aproximo Dele Ele me faz Pecar E ele peca Também Então eu me afasto Dele Para que não Exista mais Uma ocasião Material De pecado Mas eu sempre Estarei com ele Diante de Deus Porque é aí Que eu vou Rezar por ele E sacrificar por ele E vou amá-lo Em Deus É o que São Francisco de Salas Diz aqui Um grande amor De caridade cristã Amar o outro Em caridade cristã É dar a ele O que ele precisa E o que ele precisa? Se encontrar Com Deus E às vezes Para ele se encontrar Com Deus Ele precisa Estar fora De uma ocasião De pecado E às vezes Eu sou essa ocasião De pecado Só que às vezes Eu não enxergo isso Quantas vezes Nós mais atrapalhamos Do que ajudamos As pessoas Num caminho De amizade Essa caridade Puramente cristã O fundamento Dessa amizade Consiste em que? Em eu não fazer Para ele O que eu acho Que é certo Mas eu fazer A ele Eu oferecer A ele O que ele precisa Para se encontrar Com Deus Tem uma diferença Muito grande Isso Quando você faz Por alguém Aqui o que você acha Que ele precisa E aquilo que você faz Sabendo que a pessoa Precisa se encontrar Com Deus Aquela sua atitude E aquela sua ajuda E a sua presença É um caminho Para fazer com que Essa pessoa Se encontre Com Deus E assim São Francisco De Sábios Continua Mas Não traves Amizade Senão Com aquelas Pessoas Cujo convívio Te pode ser Proveitoso E quanto mais Perfeitas Forem Essas relações Tanto mais Perfeita Será A tua Amizade Ou seja Quando a pessoa Ela não tem Outro interesse A não ser Deus A não ser Estar com Deus A não ser Amar a Deus E hoje em dia É difícil a gente Encontrar uma pessoa Assim Quando nós vamos Analisar as pessoas Que estão ao nosso redor A maioria delas Estão ao nosso redor Estão próximas de nós Porque elas querem algo Se elas quisessem Alguém Que é Deus Tudo bem Mas às vezes Elas não querem Esse alguém Que é Deus Que deve estar Oculto em mim E nos meus atos Nessa convivência Às vezes Tanto eu Quanto o outro Nos aproximamos Por uma vontade Puramente humana De interesse Material E não pode Porque quando você Procura uma pessoa Simplesmente pelo material Chega um dia Que acaba O que você procura E quando acaba O que você procura Ou você não colhe O que quer colher Você começa A odiar a pessoa Você começa A maltratar a pessoa Você começa A ver defeitos Na pessoa É incrível Você só vê defeito Na pessoa Que você gostaria Que fosse Seu amigo Perfeito Incrível Às vezes você vê A gente enxerga Tanto defeito Nas pessoas Fulano tem esse defeito Beltrão tem aquele defeito Fulano É um poço de defeito Por que eu enxergo O defeito Nessa pessoa Porque o meu sonho É que essa pessoa Fosse perfeita Para mim E em mim Então São Francisco Fala Não traves Amizade Senão Com aquelas Pessoas Cujo convívio Te pode ser Proveitoso Aquelas pessoas Que nós sabemos Que pode Existir Uma situação Material Em que eu posso Perder a amizade Com Deus O que eu devo fazer? Manter a existência Manter a distância Eu não posso Querer ser herói Muita gente Quer ser herói Não Eu vou enfrentar E eu vou conseguir Na guerra contra o pecado Só vence quem foge Quem enfrenta Perde Quem enfrenta Perde Quem foge Ganha E assim continua São Luiz São Francisco de Salles Se a relação É de ciências A amizade Será honesta E louvável E o será Muito mais ainda Se a relação For de virtudes morais Como prudência Justiça Fortaleza Mas se for A religião A devoção E o amor De Deus E o desejo Da perfeição O objeto De uma comunicação Mútua e doce Entre ti E as pessoas Que amas Ah Então tua amizade É preciosíssima Vocês viram Quanto é uma amizade Material Por ciência Como São Francisco Diz Por exemplo Você é professor E você então Vai travar a amizade Com pessoas Da sua área De professores Para que você possa Trocar uma ideia E se atualizar Você é médico Você Qualquer vocação Que seja Às vezes nós Procuramos a pessoa Que comunda Da mesma ideia Que nós Com amizade Agora ele diz A amizade Perfeita É aquela Que você Comunda Do mesmo Ideal E do desejo De Deus Quando ele diz Do falar De Deus É diferente Quando você se encontra Com uma pessoa E ela só trava Assuntos do céu E ela só Trata com você Daquilo que está No coração De Deus Esse é seu amigo Ele não fala De moda Ele não fala De prazer carnal Ele não fala De dinheiro Ele fala Daquilo que o coração Que ele está Cheio De Deus Igual São Bento E Santa Escolástica Eles eram irmãos E eram amigos Porque nós temos que lembrar De ser irmão De sangue Não quer dizer Que você é amigo Tem muito irmão Por aí Que é inimigo Do outro Não se entendem Não se amam E São Bento E Santa Escolástica Eram amigos Eles se encontravam Uma vez por ano Porque ela era frena E ele era monge Uma vez por ano Eles se encontravam Entre os dois mosteiros Existe uma casinha E aí São Bento Vinha com alguns monges E ela vinha com algumas monges E cada um ficava Ao seu canto E os outros monges Mas eles dois Iam conversar E às vezes passavam O dia inteiro Conversando Sobre Deus Eles não ficavam Preocupados Materialmente Moralmente Fisicamente Não Eles não tinham Aquele afeto familiar Que às vezes exagera Um pouco Não A amizade deles Era tão santa Eles falavam de Deus Só de Deus Ao ponto que Um dia inteiro Uma noite inteira Para eles Era pouco Quando eles se uniam E perto de Santa Escolástica Morreram O interessante É esse fato São Bento disse É já se faz tarde Eu preciso voltar Ao mosteiro E ela disse Por amor a Deus Fique mais um pouco Ele disse Não, não posso Naquela hora Santa Escolástica Abaixou a cabeça Fechou os olhos E rezou Antes que ela voltasse Abriu os olhos Do nada O céu estava limpo Começou a trovejar E caiu um temporal Aí ela abriu os olhos E falou Se você quiser ir Pode ir Você pode ir Ele falou É você Falou com quem pode Mais do que eu Mais do que a minha decisão Ela disse Ela disse Sim, eu sou serva dele E então choveu A noite inteira E ele não foi embora Eles conversaram A noite inteira Porque ela sabia Que ia morrer Quando amanheceu O dia Acabou Cessou Tudo Eles se despediram Para sempre Para esse mundo Ele voltou Quando ele entrou Na cela dele Quando ele olhou Na janela Ele viu uma pomba Branca subindo Para o céu Ele falou Pronto Minha irmã Escolástica Isso é amizade Ela não cobrou Você é meu irmão Você tem que ficar aqui Nós somos da mesma carne Mesmo sangue Nós somos do mesmo útero Você tem que ficar aqui Não Era uma amizade em Deus Ela queria continuar Ouvindo de Deus E falando de Deus Olha que bonito Essa amizade Que nós temos que ter Um com o outro Essa amizade Que o marido O esposo Tem que ter com a esposa O namorado Com a namorada E os amigos Que não tem relação Afetiva Matrimonial E nem afetiva Familiar Não serem irmãos De sangue É essa amizade Que nós temos que ter Essa necessidade De ouvir De Deus E de falar Com Deus A Deus Se fala Quando se reza Não é assim? O segundo modo De falar E conviver Com Deus É numa amizade Santa Quantas vezes Deus Fala conosco Não pela Bíblia Só Você pode ir lá Abrir um versículo Da Bíblia E uma resposta Um livro Um livro De um santo Uma mensagem Da mãe Fala Fala Agora quantas vezes Deus do céu Te dá uma resposta Pela boca Do teu amigo Para guardar Dos teus caminhos Só anda com você Quem é seu amigo Quem é seu amigo Não convive com você O seu amigo Ele anda contigo Assim Deus designou Os anjos da guarda A nosso respeito Andar A nossa frente Nos conduzir No caminho E engraçado O caminho É Cristo O caminho Não é um caminho De pedra Chão batido O caminho é Cristo É o nosso anjo Que nos conduz Em Cristo A vida Em Cristo Terminou Alguém mais Vai confessar Quem vai confessar Ninguém Logo Porque o pai Já está indo embora Pronto Quando termina Você fala com ele Depois com o almoço Aí na aula da adoração Você fala com ele Esponsantíssimo Quatro e meio Quatro e meio Você fala com ele Esponsantíssimo Aí durante a adoração Ele vai confessar O seu domínio do Tato Da moa Porque a adoração Vai ser mais E a gente vai Consolver a Tato A vida Só uma pergunta A adoração Ele vai consolar Ninguém mais não Né gente Pois é Fica A hora que ele voltar Você já Olha Uma luz Tudo bem Então Essa amizade Que nós temos Que cultivar Agora Quando existe O humano Quando existe O humano Nas nossas relações Nós chegamos Ao ponto De odiar A pessoa Quando ela Não nos oferece A tudo que desejamos O que o coração Do homem deseja? Ele deseja Deus Ele deseja Deus Só que Quando o homem Não tem os olhos Fixos em Deus Como o anjo da guarda Que sempre olha Para Deus E ao meu lado Ele me ensina A procurar A Deus Só Em tudo E em todos Então quando eu Deixo de olhar A Deus Eu não Encontro no próximo Ao ponto Que a minha vida Ela perdendo O seu sentido Eu deixo De ver sentido Na vida do outro É interessante Quando você ama Uma pessoa Essa pessoa Ela tem sentido Na sua vida Ela pode ser O que for Ela pode ter O defeito Que seja Ela tem Um sentido Na sua vida Porque você consegue Olhar para ela Além do material Além do curamento Material Você olha O que? A Deus O curto Na pessoa E assim Continua São Francisco dos Salles É excelente Porque vem de Deus É excelente Porque Deus É o laço Que a une Excelente Enfim Porque durará Eternamente Em Deus Por quê? A razão Não é material Não é o interesse De tempo Não é o interesse De lugar Mas é o interesse Deus Eu procuro Deus Eu quero me encontrar Com Deus Ele é a razão O que me faz Conviver com as pessoas O que elas me oferecem Não pode ser Porque um dia O que elas têm Acaba Como o que eu tenho Para oferecer O outro Também Acaba Como o próprio São Paulo Fala Que no fim Todos os dons E carismas naturais Eles vão passar O que vai ficar A caridade Que é o amor Ou seja Deus O que é que vai ficar De dois amigos Quando dois amigos Morrem E entram na eternidade Trapassa o umbral Da eternidade Da morte O que é que fica Quando dois amigos Nessa terra Se separam Pela distância Fica Deus Que é o único laço Que não se rompe Que é o único laço Que nunca vai ser quebrado Porque ele é a razão Porque ele é o sentido Por que que às vezes Muitas das nossas Uniões Não? Amor Matrimônio Uma amizade Uma afeição Ordenada Ela chega a ser desordenada Ela chega a ser Pecadora Ela chega até a destruir Uma vida Porque não tem a Deus Como base Porque não tem a Deus Como sentido Porque não tem a Deus Como razão Assim continua o santo Quanto é bom Amar já na terra O que se amará no céu E aprender a amar aqui Estas coisas Como as amaremos Eternamente Na vida futura Daqui a pouco Nós vamos Rezar mais um pouco E durante essa oração Que nós vamos fazer Eu queria Que todos vocês Pensassem muito bem Nesta frase De São Francisco Quanto é bom Amar já na terra O que se amará no céu E aprender a amar aqui Estas coisas Como as amaremos Eternamente Na vida futura Já pensou a Rita Estar aqui com seus filhos Eles vivem no mundo Nós estamos no mundo Nós estamos pisando No chão Duro Mas que tem um carpete Mas é duro Por baixo desse carpete É duro É duro Eles se amam aqui Como marido E mulher Se eles começarem A se amar Só como marido E mulher Nesta terra Um dia Esse amor Perderá o sentido Porque a gente Fica velho Porque a gente Perde força Do corpo Porque nós vamos Perdendo muita coisa Que às vezes É necessária Para que essa unidade Aparente Continue sendo firme Agora O dia que ela Olha para o esposo O esposo Olha para ela Para a sua esposa E começa a amar Hoje Como se amará Em Deus É necessário Você olhar para as pessoas Você olhar para os seus amigos Olhar para os seus filhos Olhar até para os seus colegas E trabalhar até mesmo Para as pessoas Que te perseguem Te humilham Te maltratam Você olhar para elas E pensar Eu devo amar Essa pessoa Agora Como eu vou amá-la Em Deus Na eternidade Se Deus me deu a graça De conviver Com as pessoas aqui Não foi só para aqui Mas para continuar Essa convivência Eternamente Na glória Nenhuma pessoa Passa pela nossa vida Em vão Nenhuma pessoa Seja uma pessoa Que nos faz sofrer Seja uma pessoa Que nos abençoa Seja uma pessoa Que nos maltrata Seja uma pessoa Que nos humilha Seja uma pessoa Que nos valoriza Seja uma pessoa Que nos despreza Cada pessoa Que passa pela nossa história Ela tem um sentido Ela tem um porquê E o porquê é esse Eu preciso amá-la Em Deus Hoje Sem apego Sem julgamento Sem desejo Sem desejo Sem desejo Carnal Sem satisfação Material Amar essa pessoa Hoje em Deus O que que essa pessoa Lá na eternidade Vai me oferecer? Deus Deus Aqui na terra Eu posso oferecer Muitas coisas A vocês E vocês podem oferecer Muitas coisas a mim Muita coisa material Engraçado Quando a gente ama Uma pessoa A gente dá ela Um presente Não é assim? Só que incrível O valor não está No material O valor está No coração Da pessoa Que está oculto No objeto No dom No presente Que toda vez Que você olha Para aquele objeto Você se lembra Da pessoa Que te ofereceu Lembrando da pessoa Você pensa Na vida Em que Deus Permitiu Que ela vivesse Com você E Deus está ali Naquela lembrança Deus se faz presente À medida que Ele se faz presente Ele vai Santificando A nossa relação Na vida espiritual Um amigo Ele deve dar Deus Para o outro Porque na eternidade É o que nós vamos ter Na eternidade Nós não vamos poder Enfiar a mão no bolso E tirar algo E oferecer Olha aqui O que eu trouxe É você Uma medalha Não vou poder fazer isso Lá não tem medalha É nem o que a gente Ele criou A medalha Lá na eternidade O que existe Na eternidade É Deus Deus morreu Eu vou olhar Para o velho O que Ele vai me dar Um CD Da Madre Kelly Não O que Ele vai me dar O Deus Que habita No coração A medida em que Quando Ele se aproxima De mim Ele me dará O Deus Que habita Neles Não a pessoa Dele Não o que Ele Carrega Mas o que Ele traz Dele de si Deus Deus E assim Continua o Santo Todas as outras Amizades São como As sombras Desta E os seus laços São frágeis Como vidro Ao passo Que estes Corações Ditosos Unidos Em espírito De devoção Estão presos Por uma corrente Toda de ouro Ou seja Quando a amizade É puramente natural Por qualquer coisa Ela se rompe Ela quebra Ela perde o sentido E as vezes nós Nos causamos Uma dor terrível E nós não sabemos Por que tal pessoa Se afastou de mim Ou por que eu mesmo Me afastei De tal pessoa Como eu disse Quando nós Começamos a nossa conversão Nós começamos a ver as pessoas Não Eu tenho que ter mais prudência Com essa pessoa Porque ela já tem Uma tendência A me levar A uma vida Que eu não quero Agora já tem pessoas Que não Elas já estão em Deus Elas rezam tanto São pessoas de Deus Vou me aproximar Delas pra quê? Pra ser como elas Se aproxima De um traficante Você vai ficar igual a ele Se aproxima de um santo Você vai ficar igual A ele É igual escola Todo mundo aqui Já passou por ela Ou está nela Infelizmente Também tendo o pau A falar de mulher De dojeira Você vai entrar ali no meio Porque você não quer ficar só Você acaba falando As mesmas coisas que eles O outro vai pra outro grupo E fala gíria Né, Rainha? Na doidada Você começa a falar gíria Igual aquela pessoa Aquelas pessoas Você toma um vício Você fala igualzinho Os trejeitos Tudo Aí vai lá A mocinha Do mesmo jeito Ela é muito recatadinha Muito Piega Bem, né? Ela entra lá Não quer ficar só De repente Ela entra num grupo dessas Que cobiçam Todo mundo Você quer saber Se uma pessoa presta? Veja como ela conversa Você vê o povo falando Nossa, você viu Tanto fulano é bonito Essa pessoa Ela não tem segundas intenções Não Ela tem todas as más intenções Possíveis e impossíveis No mundo E essa pessoa É do tipo daquela Que se aproxima Por um interesse carnal Nada espiritual E às vezes você vai se aproximando Dessas pessoas Porque você não quer ficar só E você se transforma Você fica igual A pessoa ruim Se aproxima de um mentiroso Você vai passar a mentir Como eu Tanto quanto Se aproxima de uma pessoa Impura Imoral Você vai ficar Tanto quanto Agora Deus Ele permite Que muitas vezes Nós caiamos Nessas armadilhas Não para que nelas Fiquemos Mas para que nós Possamos dela sair E dar valor Ao caminho E a verdadeira Amizade Que nós devemos cultivar De hoje Até o fim Da nossa vida Então quantas vezes Nós encontramos Essas pessoas Estão presos Por uma corrente Toda de ouro De São Francisco Quantas vezes Você se aproxima Dessa pessoa Que está cheia De Deus E ela começa A dar sentido A sua vida E ela começa A te ajudar A se encontrar Com Deus Como ela também Se encontrou Com Deus Ao ponto Em que você Não cria Um apego Com ela Um apego Material Mas você tem A necessidade Isso não é apego Uma necessidade De estar na presença Daquela pessoa Para que você Também fique Na presença De Deus Como ela Está Como ela está E é interessante Às vezes Eu estava até falando Com o Victor A Paulinho Às vezes você não precisa Falar de Deus Agora nós não vamos Converter Todo mundo aqui Em pregadores Cada um vai sair Com a sua caixa De som E o seu microfone E nós vamos Dividir aí a turma Cada um Um ponto de ônibus Metendo o pau A pregar Nós vamos Espantar o Povo Muita gente Não está Preparada Para ouvir Como muita gente Não está preparada Para ser corrigida Porque a única Necessidade que ela tem É de se sentir Acolhida Em Deus E não simplesmente No natural Não foi assim A vida de Santa Maria Madalena Santa Maria Madalena Ela sempre foi Acolhida Por um desejo Por muitas pessoas O dia em que Ela se aproxima De Cristo E se sente Acolhida Em Deus Ela resolve mudar A sua vida Por que Às vezes Nós não mudamos De vida E as pessoas Ao nosso redor Elas não mudam De vida Porque elas ainda Não se encontraram Com Deus Que está oculto Dentro de nós O que é que Nós mostramos As pessoas O que nós somos E nós somos Aquilo que possuímos Cá dentro Da nossa alma Se eu tenho Deus Todo mundo Ao meu redor Se encontra com Deus E de Deus Se sacia E é iluminado E alcança Um caminho E alcança Uma palavra E alcança Uma verdade Por que? Porque aqui Só há Deus E nada mais Agora é diferente Quando aqui Não há Deus Só há uma pessoa vazia Todo mundo Ao meu redor Vai ficando vazio Tanto quanto eu Tanto quanto eu vivo Vazio de mim mesmo O outro ao meu redor Também passa a viver Uma vida vazia De si mesmo Por isso Deus Coloca ao meu lado Uma pessoa cheia dele Para que eu comece A desejar também Ser cheio dele Como o meu anjo Da quarta É cheio dele Ele não tem outra necessidade A não ser Deus Ele vive neste mundo Ele anda ao meu lado Ele convive comigo A única testemunha De todos os meus Atos e pensamentos É ele Ele está cheio De Deus E esse Estar cheio De Deus É que não permite Que o meu anjo Me abandone Do momento Em que eu o abandono É esse Deus Que habita No anjo da guarda É que não permite Que ele desista Do homem Que desistiu De Deus Porque enquanto O homem caminha Nesse mundo Deus caminhará Do lado dele Por mais que o homem Tenha desistido De uma vez por todas Deus caminhará Do lado dele A presença do anjo O coração dele Apesar que Ele não pode Sentir dor Como nós Só para a gente Entender Só para a gente Entender De quando ele Nos viu longe De Deus Quando você tem Um amigo Nessa terra E você vê Esse amigo Se desviando Seu coração Não dói A gente não Fica com aquela dor A gente não Fica com aquele desejo De fazer tudo Para salvar o amigo Da gente Olha que interessante Às vezes Quando você vai Atrás do seu amigo Você cai junto Com ele Era só um No outro Agora tem dois Porque você Foi tentar levantá-lo E o outro Fez Foi te puxar E ficaram os dois Ali Como é que você Pode ir ao encontro De uma pessoa Que você ama E que está caída Quando você está Pleno de Deus E da sua graça Para você Dando Deus Pela sua vida A essa pessoa Ela vai conseguir Se levantar Simplesmente Pelo ato De estar com você Só por isso Nenhum outro ato Ato concreto Nenhum ato Material Pelo simples ato De você estar Do lado da pessoa Basta para que Deus Atue na vida Dessa outra pessoa E o dia De onde ele está Assim o nosso anjo Como eu disse Quantas vezes Ele poderia nos dizer Com lágrimas Da sua tristeza Em nos ver longe De Deus Mas ao mesmo tempo Ele poderia nos dizer Com tamanha alegria Quando ele nos viu No momento em que Tomamos a decisão De estarmos com Deus Por mais que a nossa carne Não tenha força Estar com Deus Não depende da nossa força Depende Como diz São João da Cruz Do nosso desejo Sincero Que nos impulsiona Que nos leva É assim de São Francisco de Salas Mas no mundo É necessário Que aqueles Que se entregam A prática Da virtude Se unam Por uma santa amizade É necessário É necessário A pessoa que começa A caminhar Na santidade Que começa A se converter É necessário Que ela tenha amigo É necessário É assim Continua o santo Para mutuamente Se animarem E conversarem Nesses santos E se conservarem Nesses santos exercícios Vocês conseguiram compreender A necessidade Material? Você quer A necessidade material Você começa A caminhar Na santidade Se decidindo Mudando de vida Você precisa Ter uma Que comungue Com você Da mesma vida Você não pode Arrumar um amigo Que comungue Uma vida espiritual E moral Diferente da sua Ele não pode Te ajudar Te sustentar Ser o seu cajado Engraçado Quando você anda No deserto Você precisa De um cajado Para você Firmar bem Porque o calor Terrível O frio Terrível A sede Terrível A falta De sombra Terrificante Do deserto Te enfraquece Você precisa De uma bengala Você precisa De um cajado Para continuar andando Quantas vezes Você tem que ser O cajado Do outro E quantas vezes Esse outro É o seu cajado A ser o matrimônio Também O matrimônio Sempre tende a ser Também Uma imagem Da vida celestial Quantas vezes No matrimônio O esposo É que é o cajado Da esposa Quantas vezes A esposa É que é o cajado Do esposo Ele se sustenta Um sustenta o outro Quem ama sustenta o outro Quem ama Carrega o outro Às vezes Nas costas Como Cristo Colocou nas costas A ovelha Que tinha Se Que se perdeu Que tinha O abandonado Porque a ovelha Que abandonou O redio A ovelha Que abandonou O pastor O pastor Pega a ovelha E coloca Ela nas costas Cristo Coloca a cruz Sobre os ombros Nas costas E a carregar Quantas vezes Você tem que carregar Seu amigo Seu esposo Seu esposo Seu filho Seu vizinho Seu qualquer coisa Que está contigo Ser amigo Ser amigo Também é carregar O outro Quando ele não Suporta mais andar Quando ele não Tem força para andar Quando ele não Tem força para ser fiel Ser amigo É você carregar O outro Interessante Às vezes Carregar o outro Não é Colocá-lo Num bala Cheio de algodão E levar Às vezes Carregar o outro É sair correndo E cada Cada passo A pessoa vai balançando E vai batendo Parece que ela Vai machucando Muito mais Muitas vezes Também Nós não queremos Ser carregados Pelos amigos Muitas vezes Os amigos Nos falam a verdade Que nós não queremos ouvir Muitas vezes Os amigos São duros Porque eles Mostram a ferida E rasgam a ferida Para curar a ferida Porque o amigo Ao te carregar Nas costas Ele te fala a verdade E te mostra O que você Veja errado E às vezes Você não quer Escutar isso E às vezes Nós fugimos Dessas amizades Você quer ser santo? Sinto São Francisco de Salles Cultiva uma boa amizade Porque é necessário Para que ele te ajude E você o ajude Quando nós rezarmos o texto Daqui a pouco Como eu já tinha dito a vocês Para que nós nos lembremos Bem desta frase Quanto é bom Você ter necessidade de estar Com essa pessoa Para que ele te ajudar Para te ajudar desse jeito Para te ajudar a rezar Para te ajudar a ser santo Para te ajudar a encontrar o caminho Para te corrigir Para ser duro Para te perdoar Ou receber o teu perdão Quantas foram as pessoas E nós Não as valorizamos Não damos valor Às pessoas Que Deus colocou Ao nosso lado Por serem amigos E às vezes Por nós termos um afeto Nós desvalorizamos a pessoa Não damos o devido valor Nós já estávamos conversando Um dia bom velho Às vezes Só quando nós perdemos É que nós enxergamos A vida que Deus nos deu E nós desprezamos Dentro do coração De cada pessoa Existe uma vida Que faz parte da minha O Deus que habita em mim Deus que habita no outro Me completa Quando eu convido com as pessoas Eu vou me completando Eu vou aprendendo a ser gente Eu vou aprendendo a viver no céu Convivendo com as pessoas aqui na terra Ninguém aprende a viver no céu Longe do próximo Nós aprendemos a viver no céu Para o céu Convivendo com as pessoas Aqui na terra Por isso os anjos Desceram do céu Para ficar ao nosso lado Como anjo da guarda Para aqui Me ensinar a viver Para depois Eu assumir esta vida Que eu aprendi Na eternidade Eu queria que você Lembrasse agora Dessas pessoas Escreva o nome delas Como você puder Você não vai me entregar Nem entregar para a pessoa Nesse Escreva no papel No seu livro de oração Esse livro é seu De oração Escreva aí Uma página Do livro de oração Nome dos seus Amigos Dos amigos Que Deus te deu As pessoas Que ele colocou Para iluminar Sua dúvida Para iluminar Sua dificuldade Para te dar alegria Na tristeza Para te fortalecer Para ser o seu cajado Escreva o nome da pessoa E nós vamos oferecer Daqui a pouco Um ramalhete espiritual Para essas pessoas Rezando por elas Porque se você Não der valor Ao seu amigo Você também Não vai dar valor A Deus Como eu disse Deus Quanto fala A nós Pela boca De um amigo Quantas palavras Quantas respostas Quantas virtudes Que nós precisamos E elas vêm por onde? Pela boca Pela palavra De um amigo Daquela pessoa Que Deus colocou Ao meu lado Ao meu redor Para dar sentido E nós desprezamos Essas pessoas Da mesma forma Nós fazemos Com o anjo da guarda Nós não honramos Nós não respeitamos Nós não falamos Com ele Nós o temos Como uma presença Imaginária Não uma pessoa concreta Desprezamos aquele Que vive ao nosso lado Aquele que mais nos ama Aquele que mais nos quer No céu É o que nós mais Desprezamos Por que nós fazemos isso Com os nossos anjos da guarda? Por que nós fazemos isso Com o nosso próximo? Assim diz São João Junto seus epístolos O amor a Deus Que lhe passa pelo próximo Porque é mentirosa a pessoa Que diz que ama a Deus Cuja faça ela nunca haverá nessa terra E despreza aquele Que via a face todo dia Eu amo a Deus Amo Eu amo Cuidando também E o procurando Na pessoa Daquele Que está Ao meu nome Vocês vão escrever Escrevam no papel Isso é muito necessário Vocês entenderão bem O porquê E a necessidade disso Escrevam Nome dos seus Meus Uma das pessoas Que Deus colocou No teu caminho Até hoje Até o momento presente Vai fazer de memória Tem que ser fazer memória Coloca aí a pessoa Nome dela A vida dela Depois nós Escrevamos Quem são estes Quem cuidam de nós O silêncio e o escondimento Mas passando a ficar Quem são estes Estrelas brilhantes Curos como infantes Velozes em executar A vontade do Altíssimo A celeste legião Que desce no céu Em nosso auxílio Cumprindo sua missão Em nos levar A Santa União A Santa União Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus A celeste legião Que desce no céu Em nosso auxílio Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Cumprindo sua missão Os que vivem no século onde há tantas dificuldades a vencer para ir a Deus se parecem com os viajantes que andam por caminhos difíceis, escabrosos, escorregadiços precisando sustentar-se uns nos outros para caminhar com mais segurança que é desse jeito a nossa vida. Quanto mais nós convivemos com as pessoas, mais nós conhecemos as dificuldades e conhecemos as nossas dificuldades. Quanto mais você conhece a fraqueza do próximo, mais você também descobre a sua fraqueza. E como é que eu vou alcançar o céu? Como é que eu vou alcançar a meta? Por mais que eu tenha um bom desejo, por mais que eu tenha uma boa intenção quando eu tenho alguém que eu possa me sustentar? E às vezes nós vamos nos fechando, né? Às vezes nós nos fechamos em nós próprios nós não temos coragem de pedir ajuda nós não temos coragem de nos submeter à direção de uma pessoa ao conselho de uma pessoa porque nós achamos que do jeito que estamos vivendo está bom, está certo e nós erramos o caminho nós mais escorregamos do que permanecemos de pé agora é diferente a vida daquela pessoa que caminha por uma estrada escorregadia mas ela tem um apoio o seu apoio não permite que ela venha ao chão por mais escorregadio que seja o caminho ou seja, por mais difícil que seja a nossa vida devido às tentações devido às dificuldades devido à fraqueza humana devido às provações nós conseguimos perseverar se nós temos a pessoa ao qual nós, em Deus podemos nos apoiar por quê? porque ela também quer o mesmo que eu também quero é sempre o de um santo no mundo nem todos têm o mesmo fim e o mesmo espírito e daí vem a necessidade desses laços particulares que o Espírito Santo forma e conserva nos corações que lhe querem ser fiéis concedo que esta particularidade forme um partido mas é um partido santo que somente separa o bem do mal as ovelhas das cabras as abelhas dos agões separação esta que é absolutamente necessária no nosso caminho tem pessoas que nos agradam pela sua conversa tem pessoas muito alegres brincalhonas muito discursivas muita coisa ela serve para esse momento tem gente que quando você está lá você procura aquela pessoa ficar perto daquela pessoa para você dar boas risadas é assim? pessoa com vocação palhaço interior né? tem vocação de cima pessoa circo ela chegar a risada chega com ela pessoa circo tem pessoas que são assim só que nós devemos saber separar entre as pessoas que nós nos sentimos bem porque são pessoas puramente agradáveis tem uma boa conversação tem boa índole e aquelas pessoas sobrenaturais aquelas pessoas espirituais você precisa daquelas pessoas para conviver bem para ter uma boa conversa como você precisa daquelas pessoas que não só tem uma boa conversa mas tem totalmente uma vida espiritual que você precisa torna a dizer uma coisa é aquela pessoa que você tem afinidade material é uma pessoa boa é um bom amigo não te faz pecar não te é uma pedra uma coisa é aquela pessoa espiritual em que você precisa da amizade dela para você continuar afim tem gente que quando tem essa pessoa espiritual esse bom amigo essa figura material do anjo do seu lado ela persevera ela persevera ela se levanta quando ela cai quando ela está desanimada ela recorre o ânimo por quê? porque ela se encontrou com Deus que é a sua força oculta no coração daquela pessoa tem diferença quando você precisa de Deus você precisa de força você se aproxima daquela pessoa e a conversa daquela pessoa te fortalece por quê? Deus que o quis que aquela pessoa te ajudasse com a sua vida a que você viva a sua vida para também ajudar a que outros também venham a viver a sua vida e assim continua o santo em verdade não se pode negar que nosso senhor amava com um amor mais terno especial a São João a Marta a Madalena e a Lázaro seu irmão pois o Evangelho dá a entender claramente sabe-se que São Pedro amava eternamente a São Marcos e a Santa Petronila como São Paulo ao seu querido Timóteo e a Santa Tecla São Gregório Nazianzeno amigo de São Basílio fala com muito prazer e ufania de sua íntima amizade descrevendo-a do modo seguinte parecia que em nós havia uma só alma para animar os nossos corpos e que não se devia mais crermos nos que dizem que uma coisa é em si mesma tudo quanto é e não numa outra estávamos pois ambos em um de nós e um no outro uma única e a mesma vontade nos unia em nossos propósitos de cultivar a virtude de conformar toda a nossa vida com a esperança do céu trabalhando ambos unidos como uma só pessoa para sair já antes de morrer desta terra perecedora assim nós devemos viver com o anjo da guarda o meu querer e o querer dele um só você é casado o André e a Débora são casados como é que eles vão viver a amizade do matrimônio o dia que o querer do André for o querer da Débora da Débora ou dele o mesmo querer sem uma ruga de mancha e numa amizade comum um querer e o outro querer o mesmo eu quero Deus eu quero Deus eu tenho a mesma necessidade que eu tenho de Deus ele também tem por isso eu vou me aproximar dele é tão fácil você caminhar do lado de uma pessoa que quer ir para o mesmo lugar que você é triste quando você está no avião no ônibus a gente vê uma pessoa desconhecida e senta do teu lado você não sabe quem é nem onde vai aquele monstro aquela pessoa horrorosa esquisitada você não sabe onde vai aquele trem e você fica até com medo de olhar para o lado e você não sabe o destino daquela pessoa agora é diferente quando você se senta do lado com uma pessoa que caminha com você e vai para o mesmo lugar já pensou você tendo do lado uma pessoa que também quer ir ao céu você não vai ter mais força assim nós devemos conviver com o anjo da guarda qual é o fim da missão do anjo da guarda Deus qual é o fim da minha vida natural Deus qual é o fim da minha vocação religiosa Deus qual é o fim da vocação matrimonial Deus um amigo que dá valor a sua vida a sua vocação ao seu Deus te ajuda a dar valor a sua vida a sua vocação e ao seu Deus e ao seu Deus então como vocês viram aqui não é pecado você ter pessoas mais próximas da tua alma eu não digo o teu corpo mas da tua alma nem todo mundo entra na alma da gente tem gente que só nos abraça e fica no abraço tem gente que entra na alma da gente o que entra na alma da gente é porque ele nos conhece pelo amor é o que tem o mesmo amor é o que tem o mesmo sentido não adianta nós vivemos do lado de quem quer que seja se o fim dessa convivência não for o céu não for Deus não tem sentido não é uma preferência de pecado Cristo não preferiu João para desprezar Pedro Cristo preferiu a João porque João tinha o mesmo amor que ele a mãe que demonstrava pela virtude da pureza por isso que Jesus ele era mais próximo de São João porque São João amava Nossa Senhora como uma mãe ele Cristo amava Nossa Senhora sua mãe São João amava Nossa Senhora como sua mãe por isso que eles eram mais próximos não era porque ela era novia não era o mesmo amor o mesmo amor une as pessoas o que que é amizade se não a unidade do amor ah eu sou escravo de Nossa Senhora eu vou escavagando vou achando escravo do cantelado e nós vamos ficando a mim por quê? pela mesma corrente ah eu gosto de uma pinga moada eu vou agariando a pinguçada ao meu redor e você também vai Leandro para aquele boteco lá naquelas quebradas ah eu também gosto então vamos aí vem mais um mais outro e vem um ator de pinguçada o mesmo querer atrai Deus colocou do meu lado um anjo que só quer a ele para que ele pudesse me atrair pela amizade para que eu queira o que ele quer e assim eu vou você é atraído para perto daquela pessoa que tem no coração o mesmo desejo que você e isso é uma graça de Deus para que você tenha força para perseverar até o fim São Paulo repreendendo os paganos pela corrupção de suas vidas acusa-os de gente sem afeto isto é sem amizade de qualidade alguma São Tomás de Aquino reconhecia com todos os bons filósofos que a amizade é uma virtude e entende a amizade particular porque diz expressamente que a verdadeira amizade não pode se entender se estender a muitas pessoas a perfeição portanto olha o que diz o santo não consiste em não ter nenhuma amizade porque as vezes a gente fica assim eu quero ser desprendido São João da Cruz fala minha alma desprendida que toda coisa é criada ótimo mas São João da Cruz tinha amigo ele era amigo de Santa Teresa ele era amigo de Santa Teresa engraçado Santa Teresa chegou com o diretor espiritual dela ele era muito carencedo pedra d'ara sabe o padre de Graciana ele era meio duro sabe então um dia ela foi se confessar e falou assim pra ele na confissão padre eu tive uma visão ele já trouxe uma boca lá eu me vi unida ao senhor por um laço vindo do coração de Jesus ele nos uniu como amigos aí ele virou pra ele e falou assim cuidado com esses afetos desordenados aí ela danou com ele falou olha escuta uma coisa se fosse eu que tivesse procurado ver tudo bem mas foi ele que me mostrou se ele me mostrou então que a nossa amizade é santa então me permita ser sua amiga aí ele engoliu a loupeira como dizem os banheiros ele ficou sem a santa porque ela disse Deus é quem me mostrou não são laços naturais é um laço divino que nos une que nos une então nós temos que pensar sempre nisso a perfeição portanto não consiste em não ter nenhuma amizade mas em não ter nenhuma que não seja boa e santa é essa a prudência a prudência que tem que existir no nosso coração todas as minhas amizades elas tem que ser boas ou seja honestas sem ruga de pecado e santas elas precisam ter o mesmo desejo agora aprenda uma coisa trate o seu anjo da guarda como uma pessoa isso aí é um ponto é uma pessoa que está ao seu lado quando for necessário que ele se mostre a você ele aparece como São Miguel apareceu como São Gabriel como São Rafael com a forma humana quando necessário eles podem aparecer com uma forma humana para nos ajudar materialmente espiritualmente ele sempre está do meu lado sem nenhuma matéria simplesmente na sua essência na sua natureza trata ele como uma pessoa ele é uma pessoa como seu amigo nós escutamos essa manhã todo dia sobre amizade para entender sobre o santo trata ele como seu amigo quando você tem um amigo você não tem liberdade de falar para ele se ele fala para ninguém eu acredito que seja assim tem coisa da sua alma você não sai contando para quem você anda para qualquer um não só aquela pessoa que você chega para ela e fala aquilo que você tem vergonha às vezes até de falar para Deus na confissão mas você tem coragem de falar para aquele seu amigo porque sabe que ele vai te entender e no entendimento do seu amigo você vai ter força para se aproximar de Deus às vezes até para pedir perdão de algo que te causava muita mágoa e rancor e vergonha espiritual o amigo o amigo é um sacrário onde Deus se esconde para nos amar e nos consolar materialmente esse primeiro amigo é o seu anjo para lá trata ele com o seu amigo conviva com ele é uma pessoa para de ficar às vezes resmungando ah eu já estou sozinho nossa mas é a mesma coisa que se vocês começassem a falar agora no início nossa ninguém está nos pregar eu ia morrer olha eu estou falando para outras paredes eu estou aqui vocês começassem a falar pregue para nós eu aqui pregando ninguém às vezes a gente fala nossa eu já estou tão sozinho seu anjo da guarda ali do seu lado às vezes materialmente quando você tem necessidade de ver uma pessoa que você ama você não precisa falar com ela só no ato né Júnior no ato você está do lado daquela pessoa já basta não é assim? assim a figura do anjo da guarda é nossa alma eu não preciso materialmente que ele fale comigo eu preciso ter consciência de estar trata o seu anjo da guarda com o seu anjo da guarda e eu pedi que vocês escrevessem o nome dos amigos peguem o nome dos seus amigos vocês não vão falar em voz alta tem que você saber vai com muita gente que não está na lista o povo fica triste tem lá na lista do Leandro que é o nome da Rayana vai morrer essas amizades elas fazem bem a nossa alma quando nos levam a Deus e não nos causam tanto de pecado eu pedi que vocês escrevessem no papel olhem para esses nomes dessas pessoas que Deus colocou na tua vida como ele colocou o seu anjo eu queria que você acrescentasse o meu anjo da guarda ninguém colocou é? por isso quem colocou? quem colocou? ainda estão uns gatos pingados não foi tudo perdido por isso que eu pedi que vocês colocassem uma lista de amigos para ver se o seu anjo da guarda ele é seu amigo ah, mas eu não sei o nome dele não tem problema Deus é quem tem que saber o nome do seu anjo a ti basta chamá-lo de meu amigo meu anjo guardião anjo quer dizer mensageiro de Deus os basta para ele não precisa de outro nome não precisa de nada a não ser ser chamado daquilo que ele é mensageiro de Deus e eu queria que a partir de hoje você olhasse para os seus amigos e tratasse-os como amigos você já pensou um filho acredita que todo mundo deve ter pai e mãe ninguém aqui nasceu do nada então deixa eu a cadeira todo mundo nasceu de uma mãe e de um pai já pensou seu pai e sua mãe que te ama tanto e você não se tratar como tal eu acho que deve ser bom a mãe que o filho chega para ele e fala mãe nossa parece que o coração dessa mulher se abre quando ela escuta essa palavra um falou olha você ganhou navega a cena porque tem gente que se ouvir isso vai ficar felicíssimo você ganhou 30 bilhões nossa a pessoa vai ser cheia de alegria mais do que isso é quando uma mãe escuta o filho dizer mãe ou quando o pai escuta dizer pai assim porque é o reconhecimento você só chama a pessoa do nome que você reconhece se você não reconhece sua mãe como sua mãe você não chama de mãe se você não reconhece seu pai como seu pai você não chama de pai por exemplo você tem um padrinho vamos supor a Rayana é madrinha do Ray o padrinho é pai duas vezes não é assim? é pior que o primeiro pai né? porque o primeiro pai deu a carne e o sustento o padrinho ele tem que dar a santidade e a perseverança para o céu isso é custoso não é assim? bem pior você imagina a Rayana você é madrinha do Ray ele não te chama de madrinha você vai gostar? por quê? porque se ele não te chama de madrinha ele não reconhece quem você é é igualzinho se você tem um amigo por exemplo você é amigo da pedra da água se você chegar para ele um dia e falar ô meu amigo ele vai saber que você o reconhece só que as vezes você pode pensar assim não, mas ele sabe nós temos que parar com isso isso é um mal do ser humano não foi Deus quem nos fez assim da gente ficar achando que o outro sabe de tudo que mania é essa nossa de achar que todo mundo é mãe de nada para adivinhar tudo e todo mundo parece que todo mundo não é um coração não é uma bola de cristal aqui no peito não, ele sabe o que eu estou passando ele vai me entender gente, não é desse jeito não as vezes o outro nunca vai ser na minha vida o que eu preciso ele não sabe ele não sabe o que eu preciso ele não está na minha alma ele não está no meu coração ele não está na minha consciência para saber da minha angústia da minha carência da minha deficiência para ser o que eu preciso e as vezes eu vou criando barres mas como que isso pode ser resolvido eu não sei o que o verme precisa eu não vejo alma dele mas eu posso tratá-lo como ele precisa ser tratado naquilo que ele é para mim vocês entendem bem o que ele é para mim eu vou tratá-lo eu já vou estar fazendo o milagre se eu tratar o meu anjo da guarda como o meu anjo da guarda eu já estou fazendo tudo eu o trato como o meu mestre espiritual ele me guiará ele me guiará se eu trato materialmente o outro naquilo que ele é não preciso de mais nada para querer ajudar aquela pessoa eu já estou fazendo tudo estou fazendo tudo só que torna a dizer as vezes nós não somos assim as vezes nós ficamos pensando não, o outro sabe ele não sabe não sabe você tem que demonstrar como é que você demonstra? trata o outro do que ele é para a sua vida o que ele é? é seu marido? beleza trata como seu marido sua esposa? trata como esposa seu padrinho? trata como seu padrinho seu afilhado? trata como seu afilhado é seu amigo? trata como seu amigo não trata diferente se você não tratar a pessoa naquilo que ela é para a sua vida não vai ser produzida na tua vida o que precisa ser produzida a santidade se eu não tratar o meu anjo da guarda como o meu anjo da guarda como é que ele vai me ajudar aí no céu ele não vai poder conviver ele não vai poder falar na minha alma no silêncio na oração ele não pode por quê? eu não considero os anjos eles nos ensinam a considerar a Deus como nosso tudo os anjos eles nos inspiram a amar a Deus sobre todas as coisas como eles amam a Deus sobre tudo ao ponto que Deus é a vida deles para depois eu aprender a conviver com as pessoas aqui como é que eu posso ser um bom amigo? como é que eu posso viver bem com o outro? se eu vivo bem com o meu anjo da guarda que vive bem com Deus vamos rezar um pouquinho olha aí na lista de vocês apresenta a Deus essas pessoas que Deus te dê primeiramente agradece pelo teu anjo da guarda que é o teu primeiro amigo agradece a Deus essa graça sem você merecer daqui a pouco nós vamos meditar sobre os anjos sua natureza sua essência sua graça que eles produzem na nossa alma ele é seu amigo antes de tudo seu anjo da guarda é seu amigo agradece a Deus agora a amizade do teu anjo da guarda automaticamente agradece a Deus as pessoas humanas naturais que Deus colocou na tua vida e ao mesmo tempo que você agradece perda por todas as vezes que você não tratou essa pessoa do que ela é para você muita gente deixa para demonstrar o quanto a pessoa é importante no dia que ela morre ou o dia que ela foi embora ou o dia em que naturalmente há uma separação infelizmente infelizmente olha para esse nome a pessoa e agradece a Deus nosso Senhor essa amiga essa pessoa agradece por tudo que ela fez e faz na sua vida principalmente por ser sinal de Deus e principalmente se esse seu amigo te ajudou a se encontrar com Deus agradece mais a Deus Deus sou reflexo do teu amor E espelho da Tua beleza, Senhor, sou reflexo do Teu amor. E espelho da Tua beleza, Senhor, minhas limitações ou minhas imperfeições impediram de contemplar a Tua face em mim. Minhas limitações ou minhas imperfeições impediram de contemplar a Tua face em mim. Sou reflexo do Teu amor e espelho da Tua beleza, Senhor. Sou reflexo do Teu amor e espelho da Tua beleza, Senhor. Minhas limitações ou minhas imperfeições impediram de contemplar a Tua face em mim. Minhas limitações ou minhas imperfeições impediram de contemplar a Tua face em mim. Agradecimento ao nosso anjo da guarda e pedir a Nossa Senhora que ela nos ensine a cuidar do nosso anjo da guarda, do nosso amigo, a dar ele atenção, a ouvir os seus conselhos. Diga a Nossa Senhora também que ela nos ensine a partir de hoje a valorizar cada segundo os amigos que ele nos tem. A nossa Senhora, cada segundo, a Nossa Senhora nos ensina a dar valor a essa pessoa. Reflexo do Seu amor como nós ouvimos na música. Como já havia dito, quantas vezes nós deixamos de demonstrar o que a pessoa é na nossa vida. Nessa Ave Maria, a Nossa Senhora nos ensina a sermos como ela a dar valor. Ave Maria, cheia de graças, Senhor Deus, bendita a Suas vozes e as mulheres, bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, a Maria de Deus, agora é com o nosso Senhor a Deus, agora é na hora de nossa morte. Santa Maria, a Maria de Deus, agora é na hora de nossa nome de Jesus. Santa Maria, a Maria concebida sem pecado. Nós abrimos um livro em relação à página 5. Mas daqui a pouco nós vamos revelar as quais as orações. Página 5. Obrigado.